É, oi, oi, e aí, e aí galera, como é que vocês estão hoje? Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham tido um fim de semana fantástico, espero que vocês tenham aproveitado o dia dos pais com seus pais, e caso seu pai tenha saído pra comprar cigarro ou seu pai esteja preso, eu espero que você tenha se divertido da mesma forma, porque é, é coisas da vida, né mano? Então, hoje eu tô aqui pra gravar o vídeo mais genérico que eu poderia pensar em gravar na minha existência, vai ser um vídeo de adivinha, mano, respondendo perguntas. Uhul, criatividade, mano. Mas é sério, faz dois meses que eu tô sem gravar esse tipo de vídeo, e é um tipo de vídeo que eu gosto de gravar, tem mais uma aproximação com vocês e tal, enfim, mano, essas perguntas eu peguei do Twitter, e é a rede social mais câncer que tem, se você quiser me seguir lá, me segue, mas eu só vou avisando que eu sou um câncer lá, mano, então não venha falar tipo, Welfi, Welfi, você só fica curtindo foto de girl no Twitter, se mata, mano. Cara, eu avisei, mano, eu avisei, então cala a boca, beleza? Mas enfim, me segue lá se tu quiser, e é isso, sem muito mais enrolação, vamos direto pro vídeo aqui, yeee. Então, mano, por algum motivo, muitas pessoas me perguntaram se eu era gay ou lésbica, tá ligado? E, bom, eu agradeço pra essas perguntas, porque assim eu posso fazer um clickbait na minha thumbnail, e no meu título, tá ligado? Porque eu andei notando por aí que muitos youtubers usam o título Eu Sou Gay, ou Será Que Eu Sou Gay? pra vídeos desse tipo, então esses vídeos geralmente vão muito bem, então acho que eu vou usar isso como um clickbait, mas muito obrigado. E respondendo a pergunta, não, eu não sou gay, já trouxe muitas mulheres pra esse quarto, mano, já trouxe muitas mulheres pra essa cama com edredom do Homem-Aranha. É, não, não é o caso, mano, não é o caso, mas... Eu sou virjão, mas eu não sou gay, beleza? Eu não sou gay, mano, então, é. Podem ficar tranquilos quanto à minha sexualidade. E também muita gente, obviamente, muita gente me perguntou por que que eu era gado, por que que eu sou tão gado. Sempre tem isso, né, sempre que eu faço um vídeo de perguntas, Wolf, Wolf, por que que você é gado? E sempre em qualquer vídeo que eu posto, Wolf, sabia que você é gado? Wolf, Wolf, você é o cara mais gado que eu conheço. Wolf, como esse é o cara mais gado da internet? Eu só tenho uma coisa pra falar pra vocês. Calem a porra das suas bocas! Mentira, mentira, mano. Pode continuar me chamando de gado à vontade, mano. Todo mundo tem um pouco de gado dentro de si, mano, vocês? Mas os mesmos caras que me chamam de gado, os mesmos caras que, sei lá, pegam a mochila da garota da escola e levam pra casa porque é só um favor, ou é os mesmos caras que ficam betando o igrão no Instagram, então, vocês também são gados, velho. Todo mundo tem um pouco de gado dentro de si, beleza? Então, é, não vem com essa hipocrisia pra cima de mim, mano. Já sofreu bullying? Cara, é, eu não sei se o que eu passei na escola pode ser considerado bullying, entre aspas, mas eu era aquele tipo de cara que era sempre um rejeitado social, tá ligado? A imagem que as pessoas tinham de mim na escola era que eu era um, sabe, aqueles atiradores escolar, mano, school shooter, que a qualquer hora eu ia, sei lá, puxar uma 38 da minha mochila e matar geral na sala de aula. Eu, eu não tô nem usando, cara. Essa era literalmente a imagem que algumas pessoas da sala tinham de mim. Quando eu faltava na escola, as pessoas chegavam na professora, é, é, professora, professora, Sabe aquele cara lá que senta lá no canto? É, mano. Eu acho que ele vai matar alguém, mas não, não, não. Então era basicamente isso que eu vivi por boa parte do meu ensino médio. Muito bom, né? Muito, muito boa vivência escolar. Ah, quando os meus colegas virem esse vídeo. Pretende namorar na vida real? Cara, eu não sou capaz de manter um relacionamento nesse exato momento, nem webnamoro, quem dirá na vida real, tá ligado? Principalmente porque eu sou um desgraçado de feio, então acho que ninguém vai querer namorar comigo. Também porque eu não dou a mínima, tá ligado? Eu simplesmente não dou a mínima pra me relacionar com pessoas por aí, tipo, eu prefiro muito mais ficar jogando, sei lá, meu Sents Row e meu Fallout 4, do que, sei lá, ficar tentando desenvolver relacionamento com pessoas, tá ligado? Pra mim é uma realidade muito impossível, você vai falar, Wolf, Wolf, você tem que parar de ser viciado em jogos e animes, você tem que parar de negligenciar coisas por causa disso. Eu sei, mano, eu sei, eu não ligo, eu não ligo, cara, eu não sei porque que eu não ligo, mano. Qual a versão do After você usa pra editar também? Eu não sei se essa pergunta foi um meme ou não, porque, sabe, sempre que eu entro em call no Discord, os caras ficam tipo, principalmente os caras da comunidade, ficam tipo, Wolf, Wolf, você não edita seus vídeos, Wolf, por que que você é um lixo? Por que que seus vídeos não tem edição? Então, eu não sei se essa pergunta foi um meme ou não, mas eu uso, eu uso Sony Vegas e... Então é, mano, Sony Vegas 14, craqueado, torrent, nunca comprei nada, sabe, jogos que vocês veem aí passando de fundo? Tudo pirata, mano, porque eu não compro nada. Tá com projetos novos pro canal? Você tem muito potencial, cara. Pra ser sincero, como eu falei, eu acho que vocês já sabem, eu sou um cara que é bem viciado em videogame, eu curto bastante videogames e tal, os análises. E eu tô pensando seriamente em tentar puxar o canal pra esse caminho, tá ligado? Pra, sei lá, tentar trazer umas gameplays de jogos de vez em quando. E relaxa que não vai ser gameplay genérica de Minecraft. Eu tenho jogos bem mais divertidos aí que eu acho que vocês vão gostar, tá ligado? E eu também tô querendo fazer umas análises e tal, então futuramente eu com certeza vou tentar implementar isso no canal. Conto com o apoio de vocês, galerinha. Família, família, coração, família, yeee. Agora é sério, tu teve algum desenvolvimento como pessoa depois de ter crescido no YouTube? Não, não. Eu continuo mesmo cínico babaca desde quando eu comecei aqui e eu não, não mudei, não mudei acho que nem um traço da minha personalidade ainda. Você já fez webcoito? Ui, ui, ui. É, quanto ao webcoito, mano, websexo e tal, eu, eu, eu prefiro não, prefiro não comentar sobre isso, mano. Foi uma parte esquisita da minha vida. Quando você vai deixar eu comer esse seu cozinho, hein, gostosa? Twitter, câncer, mano. Câncer. E-girl, índio, asiática, peituda? Eu acho que e-girl é sempre bonita e tal, e asiática também, e eu acho que eu não conseguiria me decidir qual tipo de garota eu preferiria mais, mas o que tá mais ao meu alcance atualmente são e-girls, então é, acho que eu vou ficar com e-girls, e... Você venderia a sua virgindade? Au! Hum, depende quanto a pessoa em específico estaria disposta a pagar pra isso, tá ligado? Eu não sou um cara barato, eu não sou um cara barato. O que te move a continuar com o canal? Ah, excelente pergunta, mano. Excelente pergunta, dinheiro. Mentira. Mentira, mano. Mentira. Eu, eu sinceramente, acho isso aqui muito divertido de fazer. Eu me divirto fazendo o meu tipo de conteúdo, eu acho que isso é o que conta mais, tá ligado? Quando começou mais ou menos esse negócio de te chamar de corno ou de gado? Foi mal, mas até hoje eu não sei. É, eu vi a pergunta ontem à noite, antes de eu deitar pra dormir, e eu fiquei pensando nisso antes de eu dormir, tipo, quando que eu saí de um cara sério, de um canal de comentário sério pra ser chamado de gado? Eu acho que foi nesse vídeo há nove meses atrás, onde eu conto a história de Web Namoro, e daí, a partir daí, foi simplesmente bullying, corno, gado, direto. Sem descanso, mano, sem descanso. Como é saber que você faz parte do lado cancerígeno do Twitter? Mano, é, eu não sei se pode considerar o lado cancerígeno, mas, desse lado que eu tô de mais cheatpost e tals, é, eu conheci umas pessoas bem bacanas, tá ligado? Eu conheci pessoas do que ser verso e tals, e, e são pessoas muito bacanas, cara, são pessoas que eu, eu gosto de conversar e de interagir no Twitter. É muito bom estar desse lado, mano, eu recomendo, caso você não esteja desse lado, eu recomendo, mano, é, é o lado negro da força, mas é muito bom, mano. Bom, mano, mas eu acho que por hoje é isso aqui, já respondi algumas perguntas aí, maioria não era séria, mas eu gosto de fazer esses vídeos mais descontraído, mesmo mais puxado pra comédia, entre aspas. E é isso, mano, muito obrigado, se você aguentou essa dose de câncer até aqui, eu realmente fico muito feliz. Então, se você quiser, mano, deixa o like aí, pra fortalecer o canal, compartilha aí o vi... o caralho... compartilha aí o vídeo, pra, pro máximo de pessoas verem, deixa o like, se inscreve, blá blá blá, isso aí, mano. Então, é isso, até o próximo vídeo, eu fui, até mais, tchau, tchau. Família, mano, família, fui.